O que é o trabalho infantil? As crianças eram obrigadas a vender balas e pedir esmolas. Depois entregavam tudo para mulheres, que muitas vezes se passavam por mães dos menores. O Conselho Tutelar encaminhou 13 crianças para abrigos da Prefeitura e vai pedir que as mães percam a guarda dos filhos. Essas crianças que trabalham nas ruas do Rio se encaixam numa estatística divulgada hoje pelo IBGE. São os números da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que a gente vai apresentar aqui no nosso telão. Vamos lá, olha só. O trabalho infantil aumentou, infelizmente, 4,5% de 2013 a 2014. Isso significa que mais de 3 milhões de crianças e adolescentes trabalham aqui no Brasil. E dessa turma, olha, nessa faixa etária, de 5 a 17 anos, esses 3,5 milhões, 3,3 milhões de crianças representam 8% da nossa população. Dessa turma, mais de 500 mil crianças têm menos de 13 anos. Portanto, gente que está entrando na adolescência. E a maioria, 62%, a maioria trabalha no campo, na agricultura. A PNAD trouxe um dado positivo. O analfabetismo continua caindo entre os brasileiros com 15 anos ou mais. Eram 8,5% em 2013 e agora são 8,3% em 2014. O que continua ruim é que as mulheres ainda ganham menos, e muito menos, do que os homens. Em média, a mulher ganha 74,5% do que recebe o homem. Outra informação interessante que a PNAD revela a respeito da sociedade brasileira é sobre o uso do celular no lugar do computador. Mas isso a gente vai deixar para ver na reportagem da Mônica Teixeira. A casa da Simone é pequenininha, mas cabe o que ela precisa. Só não tem espaço para um computador. E ela acha que nem faz tanta falta assim. Porque tendo o celular, a gente consegue ver as mesmas coisas. Pelo celular, a mesma coisa do computador. Entendeu? Então não faz falta. Quando a Simone quer navegar pela internet, ela usa o celular do marido. Mas isso só acontece à noite, porque ele trabalha o dia inteiro fora. Então, a maior parte do tempo, ela vive sem computador, sem internet. Ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos, o IBGE constatou agora que a proporção de casas com computador diminuiu. É a primeira vez em 10 anos que isso acontece. Em 2004, o microcomputador estava presente em apenas 12% dos lares. Foi crescendo, crescendo. Em 2013, chegou a 48,9% das casas. Em 2014, caiu para 48,5%. Mas os brasileiros não deixaram de acessar a internet. Pelo contrário, os internautas já representam mais da metade da população. 95 milhões de pessoas navegaram pela rede. Se o computador está perdendo espaço dentro de casa, não dá para dizer o mesmo desse outro aparelhinho aqui. Em qualquer lugar, só dá ele. 136 milhões de brasileiros já têm celular. Quase 78% da população. Simone não vê a hora de trocar o aparelho dela por um moderno. E não depender mais do celular do marido para se conectar. Eu vou ter o meu e ele vai ter o dele. Então, ele vai trabalhar, ele leva o dele e eu vou ficar com o meu. Então, dá para mim fazer na hora que eu quiser. Já um computador para casa não está na lista de prioridades. Eu vou ter que comprar um sofá, enfim, tem que dar uma melhorada em algumas coisas na casa que está precisando. Então, o computador está lá no fim da fila. É, está lá no fim. É o meu celular que eu preciso, né? Então, olha o seu computador, com certeza o meu celular e as outras coisas.